Cidade nua, noite neon Gata de rua, faz honrom ao luar Saio da cama, pulo a janela Ninguém como ela ao luar Miá, arranhará o céu Miá, luar de mel Dois gatos pingados, fora da lei Ela é a rainha, eu morrei Farra no tejado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros, fora da lei Cidade nua, faz serenata Beijo na boca, vira lata de lixo Amor de bicho, paixão maluca Cama de gato, cama sutra Ao luar do ventre Miá, arranhará o céu Miá, luar de mel Ao léu Dois gatos pingados, fora da lei Ela é a rainha, eu morrei Parra no tejado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros, fora da lei E lê, 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 lê E lê, lê, lê Tiago e desce muros, fora da lei E lê, 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 lê Apera na mata, vira, lê, lê, lê Amém.